Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory Town. Acredito que esse seja o nosso sexto episódio aí da série, né? No geral, tá tudo indo bem, mas tem alguns detalhes que precisam ser consertados na base. Alguns desses detalhes são velhos hábitos, né? Coisas que eu fazia antigamente, depois eu deixei de fazer e parece que agora eu vou ter que voltar a fazer de novo. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que umas duas ou três séries atrás, eu criei uma base da hora. Eu fiz um negócio decorado, um centro da cidade bonito, tinha iluminação, as ruas eram tudo de pedra, era da hora. Tinha posse, tinha banco, tinha planta, tinha árvore, tinha plantação. Não, foi muito bem feito. Realmente eu dei dois tapinhas nas minhas costas e falei, caramba Marcelo, você tá de parabéns. Aí você jogou o fino aí. Só que aí é o seguinte, logo na sequência veio um update do jogo que inviabilizou aquilo, né? Veio que foi exatamente o update da especialidade. Só que quando liberou aquele update da especialidade lá, obrigatoriamente a gente tinha que ter casas próximas aos centros da cidade, né? Então, por exemplo, pra eu liberar aqui a parte da indústria, eu ia ter que ter pelo menos, sei lá, acho que quatro casas. E isso fazia com que a gente espalhasse as casas pelo mapa junto com as bases, né? E também, naquela época, o impulso de felicidade, de produção por felicidade, deixou de ser global. Então, o impulso de felicidade era baseado nas casas que estavam ao alcance do centro da cidade. Mas virou um azul no jogo, ficou impossível de fornecer a felicidade pra todas as casas, sabe? Tipo, ali o desenvolvedor, a palavra correta é cagou no pau, entendeu? Ali o desenvolvedor cagou no pau. Então, o que acontece? Agora que o jogo saiu por 1.0 e parece que isso é recente mesmo, voltou a ser daquela forma. Então, agora você pode novamente criar um grande centro da cidade com todas as casas disponíveis lá pra fazer os upgrades. Tipo, um condomínio, você pode criar um grande condomínio, né? Da maneira como você quiser, se você quiser fazer vertical, horizontal, esticado, tanto faz. Só que todas as casas podem receber os itens de luxo, né? Os artigos, né? As commodities, eles podem receber tranquilamente nas casas. E o multiplicador de produção vai valer pra todo o mapa, tá? Então, isso voltou a ser assim. Quando eu comecei essa série aqui, eu tava com essa coisa na cabeça de que eu deveria espalhar as casas juntamente com os centros da cidade. Por isso que lá no começo eu falei assim. Ah, então, não sei por que eu vou colocar. Eu vou criar outro centro da cidade agora. Não tem necessidade. Mas, na verdade, tinha. Eu já poderia ter criado o segundo centro da cidade já naquela época que, tipo, iria me auxiliar. A parte de colocar as casas realmente pra receber os recursos o mais rápido possível, isso aí mantém. Tá, isso aí não muda nada. Inclusive, eu tenho uma galera reclamando que não tá recebendo água nas casas. E, além de eu ter mudado as casas de lugar, né? Eu coloquei mais casas. Vamos até colocar aqui, ó. Essas casas aqui, todas aqui, não tão recebendo água. Passando de... Eita! É, isso mesmo. Passando direto aqui. Pera aí, eu coloquei duas vezes na mesma casa? É isso? É isso mesmo? Então, você aqui, você aqui. Aí, outra casa aqui e aqui. E eu acho que só falta mais essa aqui. Deixa eu ver... Acho que sim. Acho que agora todas as casas estão recebendo água. É. Acho que todas as casas estão recebendo água agora. Se faltou alguma, também não tem esse problema todo. Beleza. Então, o que acontece? O ideal mesmo é que eu refizesse... Deixa eu ligar isso aqui de volta pra voltar a produzir... É... Voltar a produzir aqui os tomos industriais, né? Então, o que acontece? Antes de continuar, né? Indo pra frente. Antes de começar a mudar aqui essa parte central da cidade e tudo mais. O que eu preciso aqui? Eu preciso criar aqui uma fonte... Como é que eu posso dizer? Uma fonte confiável de moedas amarelas, né? Atualmente, o que a gente produz que gera moeda amarela que a gente recebe aqui no mercado? O trigo cru e farinha. Acredito eu que é só isso mesmo, tá? Trigo cru e farinha. É isso aí, mano. Eles estão recebendo... É o que tem pra hoje. Mas a gente pode melhorar isso aqui substancialmente. Tipo, muita gente pode melhorar isso aqui só determinando aqui uma cozinha, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui pra gente começar essa produção de moeda amarela melhorada aí, né? Então, vamos colocar aqui uma cozinha nessa área aqui. E aí, a gente depois já mexe com as moedas azuis. E a gente já sai dessa área das moedas. Depois, a gente só dá uma organizada. Então, eu vou colocar essa cozinha no alcance aqui dessa... Deixa eu ver onde eu ponho essa cozinha. Acho que eu vou pôr aqui mesmo, próximo aqui. Porque eu vou precisar de combustível. Então, eu já uso já esse material que tá aqui. Deixa eu aumentar o nível desse celeiro aqui pra produzir mais... Aí, beleza. Eu ponho aqui ou eu ponho na frente? Acho que eu vou pôr aqui, ó. Pôr na frente. Porque aí eu posso sair com o material... Não, não posso porque eu tô pegando nas casas. Aqui. Põe aqui, ó. Acho que aqui é melhor. Tá, continua pegando nas casas aqui. Essa casa tá recebendo material, beleza. Né? A casa nível 7 ali. Nível 7, nível 7. Tem que ver ali os inventários das casas ali. Eles vão aumentando conforme o nível das casas aumentam, tá? Então, elas conseguem produzir mais felicidade. Aqui, ó. Essa casa aqui. Ué, por que que essa casa tá... Tem um inventário maior do que as outras? Será que é por causa dos tipos de item que ela recebeu? Depois eu preciso ver isso aqui com calma. Mas essa casa aqui, ela tá com um inventário gigante comparado com as outras, do mesmo nível. Ó, essa aqui é nível 8 e só tem 4 coisas nela. 5 coisas nela. Mas beleza. Depois eu vejo isso aqui. Não se preocupa, não. Então, agora eu tenho minha cozinha aqui. Dentro da cozinha, eu posso selecionar algumas receitas que já são aumentadas por produção. Por processamento, na verdade. Que é o que eu já tenho aqui, né? As demais receitas daqui pra baixo, se eu não me engano, são todas de arte. Pode ver ali que a especialidade ali, ó, é tudo arte da geleia pra baixo. Olha lá, é tudo arte, ó. Então, pra gente aqui, o ideal é o quê? Os sucos, né? O peixe cozido. Já a gente vai começar a pegar um peixe também. Galinha. Carne preparada, né? Que é a carne. E pão, né? Que é o grande campeão aí das moedas amarelas. De baixo custo, né? Você só precisa de duas farinhas e um... E um de combustível, né? Pra produzir o pão e produz muito rápido. Somente quatro unidades de trabalho. Então, você consegue produzir aí doze moedas muito rápido. E ele gera um bônus aí de sessenta segundos de felicidade. Então, o pão, ele é muito overpower em termos de produção de moeda amarela. E eu sempre aconselho vocês irem atrás do pão. Tá? Logo no início do jogo. Eu não fui aqui porque eu também não tava muito preocupado com a parte das moedas. Mas se você quer juntar moeda amarela rápido aí no início do jogo, o pão é a melhor opção. Então, nós vamos usar aqui fertilizante como... Porque nós vamos produzir muito fertilizante nesse cara aqui, né? E nós vamos usar aqui fertilizante como combustível. Então, deixa eu liberar aqui a calha. E vamos colocar uma calha virada pra cá. Tá lá. Aí já começa a entrar o material ali. Perfeito. Eu acho que eu não trouxe água pra essa fazenda aqui, né? É, realmente. Não trouxe água pra... Faltou esse detalhezinho aqui, ó. Pimba. Produção de erva agora tá completa. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Olha lá. Água, fertilizante, terreno e afinidade. Perfeito. Então, vamos lá. Voltando aqui. Na cozinha, eu já tô com a minha entrada de combustível cheia. Já tem 39 ali. Pra eu começar a produzir alguma coisa agora, o que falta? Eu posso trazer peixe, posso trazer frango, que no caso é a galinha cozida. Posso trazer carne, posso trazer as frutas pra começar o preparo de sucos. E posso trazer a farinha, né? Eu posso produzir farinha aqui perto? Posso. Mas antes de trazer a farinha pra cá, o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas esteiras aqui. Eu vou colocar uma virada pra cá e uma virada pra cá. Assim. Por que que eu fiz isso? Na verdade, não era pra eu ter feito isso ainda. Pera aí. Deixa eu só tirar esses agarradores. Por quê? Porque eu vou colocar aqui de receita de produção. Eu vou colocar agora o frango cru, né? E a carne. Vou colocar esses dois. Eu poderia até colocar o leite também. Dá até pra pôr o leite também nessa brincadeira aqui. Eu vou dar um boost aqui nessa produção aqui, ó. Tá? Vamos aproveitar e já melhorar o nível do pasto. Que eu vou gastar ali um pouco de material ali. E o próximo nível do pasto, se eu não me engano, a gente já precisa de mágica já. É. A gente já precisa das gemas mágicas já. O próximo nível do pasto. Então, o pasto aqui, no caso, já tá no máximo. Né? O leite, ele é um líquido. Tá? E líquidos você pode transportar diretamente com os tubos de líquido. Então, eu pego o tubo de líquido aqui e plugo direto lá no mercado. Olha lá. A entrega do leite é automática. Eu vou só pra... Ó, tá vendo que ele já tá filtrado aqui, ó. Somente saída leite. Isso aqui tá muito mais inteligente hoje em dia no jogo. Antigamente, isso aqui era um inferno, mano. Vocês não tem noção de como isso aqui era ruim antigamente pra configurar essas coisas. Se eu fizesse isso aqui no jogo antigamente, o que ia acontecer? Eu ia começar a jogar água pra fora. Ele ia permitir que eu jogasse água. Mas agora não tem mais esse problema aqui no jogo, né? Eu vou pôr um agarrador aqui e um agarrador aqui. Esse agarrador vai soltar carne e esse agarrador vai soltar frango. Só que eu preciso virar essa esteira pra lá. Eu posso clicar na esteira. Eu queria clicar na esteira e virar ela pra cima. Mas eu acho que o jogo não vai deixar eu clicar na esteira, não. Deixa eu ver se ele vai deixar eu clicar na esteira. Não. Tá clicando no agarrador, meu. Talvez se eu colocar a esteira por cima e só virar pra lá já dá, ó. Virar a esteira pra lá. Aí, beleza. A carne já começou a entrar ali. E o frango eu vou fazer a mesma coisa. Ó lá, virar ele pra cá, ó. E pimba. E aí o frango já começa também a entrar ali na produção. Certo? O que eu preciso agora? Eu preciso colocar aqui uma saída, né? Que leve o material pra lá. Ou, né, eu posso usar aqui já agora, que eu tenho disponível, a caravana. Né? Caravana. Olha aí, ó. Que beleza. Carrega aí, ó. 16... É... 16? Não. 32 produtos de uma vez. Tá? Só que quatro tipos diferentes. Então, tipo, não dá pra carregar 16 produtos diferentes, mesmo. Você pode carregar... É... 32 produtos diferentes. Você pode carregar quatro produtos diferentes e até um máximo de 32 unidades. E é isso que esse cara aqui vai fazer. Eu vou mandar que ele pegue tudo. Tudo que tem disponível aqui pra pegar. E que entregue tudo aqui no mercado. É isso. Tá? Pra aumentar a velocidade dele, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar umas ruas aqui de pedra. Que vai dar muita velocidade. Vou fazer duas ruas aqui, ó. Por que que eu tô fazendo duas ruas? Porque eu vou usar mais um... Mais uma entrega. Vou colocar aqui... É... Mais uma... Acho que por que que não tá aparecendo no trabalhador. Aí. Mais uma caravana. Certo? Por que que eu fiz isso? Porque eu vou repetir o processo. Tá? Porque já já essa... Esse cara aqui vai começar a produzir muita coisa. Então, pega tudo e entrega tudo aqui. Perfeito. Pra esses dois caras aqui não ficarem se degladiando, eu vou usar lá o... Os blocos aqui de logística, né? Pra que eu crie um sentido aqui de trabalho aqui pra eles, ó. Eu acho que essa posição aqui tá boa. Vamos ver. Acho que aqui ficou bom, né? Pegou, vira. Pegou, vira. Aí. Beleza. Agora eles não ficam se degladiando aí um com o outro. Né? E minha produção... É... Tá bem lenta. Tá vendo? Eu tenho lá o frango. A carne tá entrando muito devagar também. Né? Agora eu já comecei a produzir moedas amarelas pra valer. E agora a gente vai despirocar, mano, na moeda amarela aqui, ó. Vamos colocar no talo aqui 10 moedas. Vamos colocar pra arregaçar isso aqui. Então, o que que tá acontecendo? Percebam que eu não tô conseguindo armazenar a quantidade necessária de alimentação animal. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não consegue receber a quantidade de trigo suficiente pra poder trabalhar. É por isso que a gente vai criar outra calha. Vai subir ela com 3 de altura. E vai puxar ela pra cá. E vai fazer a mesma coisa aqui. 1, 2, 3 de altura. E puxa pra cá. E vai fazer de novo aqui. 1, 2, 3 de altura. Pera aí que o jogo me deu uma trollada aqui. Pera aí. Essa perspectiva eu vou falar pra vocês, viu? Não é fácil não. Calha. 1, 2, 3. Aí. Agora sim. Isso aqui vai entrar aqui. Só faltou um agarrador ali. Mas eu preciso finalizar essa calha entrando aqui. E colocar mais um agarrador. Aqui. Faltou a calha saindo, ó. Assim. Aí, boa. Esse cara aqui consegue produzir o que eu preciso atualmente? Aparentemente sim, olha lá. Olha a velocidade de produção de cereal aqui, ó. Tá? Então já causou um gargalo aqui, ó. Nessa produção. Então agora realmente entra. Mas eu não consigo tirar. Olha lá, tá vendo? A saída gargalou aqui. Então vamos colocar mais saída. Mais uma saída aqui. E põe um agarrador aqui. Pra gerar mais alimentação animal. Ó. Tô gastando? Não foi o suficiente? Não foi o suficiente? Beleza. Vamos colocar mais um. Então. 1, 2, 3 de altura. Um aqui. E um aqui. E vamos pôr um agarrador pra cada um mais, ó. Coloca o negócio aí pra funcionar. Olha lá. Agora sim, ó. Eu tenho uma entrada muito boa. E tenho uma produção aqui tão boa quanto. E não custa nada que a gente impulsionar essa bagaça aqui também, mano. Isso aqui não existia no jogo antes. Então era muito difícil você conseguir ter esse bônus aqui que eu tenho agora. E como eu falei, tá desbalanceado. Né? Como eu jogo o jogo já há anos. Eu posso dizer que tá desbalanceado. Por quê? Porque você ter uma produção de 16.25 ali. A essa altura do jogo aqui. Isso porque nem entrou aqui o impulsor de vapor, né? Eu posso ainda impulsionar isso aqui com vapor. E trazer o vapor lá do outro lado. Lá, ó. Aperta a tecla G aqui. Essa daqui, né? A construção. É. Eu pego aqui a tubulação de vapor. Plugo ela aqui, ó. Em qualquer lugar que eu quiser. Plugo ela aqui. E trago ela direto pra cá, ó. É aqui? Não. É aqui, ó. É aqui. Na cozinha também dá pra impulsionar, ó. Pulsão de vapor. Vamos aumentar essa produção. Mano, aumenta a produção o máximo que você puder. Não tem problema. E agora, a minha produção foi pra quanto? 17.5. Minha produção foi. O que que acontece? Esse cara aqui já não tá mais dando conta. Esse cara aqui já não consegue mais dar conta. Então nós vamos impulsionar ele também. Eita. Regaço. 25 por segundo, ó. 25 por segundo. E dá pra melhorar depois, hein? Dá pra melhorar. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Agora sim, ó. Produção. Potência de vapor. A cozinha também aqui, ó. Só tem um trabalhando na cozinha. Vamos dar aquele boost na cozinha também, mano. Estamos aqui pra isso. Mais 5 candangos aqui. Já dei a potência do vapor. Moeda. E bota a moeda aí. Tá? Essas 10 moedas... Por que que tá desbalanceado? Porque essas 10 moedas que eu coloco aqui, elas retornam... Retornam, sei lá, 5, 6 vezes mais conforme eu vou produzindo e vai entregando. Tá? Inclusive a minha produção aqui tem frango suficiente na saída. Mas eu não consigo produzir a carne porque eu não consigo acumular isso. Eu não consigo acumular o... Esse cara aqui, ele não consegue produzir, ó. Ele entrega o frango antes de terminar a produção. Tem 10 frangos na saída. O que é meio estranho porque era pra dar tempo, né? O leite não para de sair. Eu não consigo em momento algum acumular 4 de alimentação animal. É realmente isso. Eu não consigo acumular 4 de alimentação animal. Porque por mais top que seja a minha saída aqui no momento, né? De alimentação animal. A própria fazenda, ela não consegue fornecer a quantidade que esse cara aqui precisa. É uma limitação atual da minha fazenda. Ela não consegue fornecer isso. Como é que eu poderia melhorar isso? Melhorando as minhas esteiras. Olha a velocidade aqui, mano. É 25 por segundo, ó. É muito rápido. O ideal seria ter outra fazenda. Eu tenho população pra isso. Tenho recurso. Tenho tudo. Vale a pena? Putz, até vale. Se eu meter outra fazenda pro lado de cá, eu posso utilizar e jogar o material pra cá. Mas é o que eu falei. No momento, a gente não tá precisando mexer com isso agora. O mais importante era aumentar a nossa produção de moeda amarela aqui, ó. Olha o boom que ela deu aqui, ó. Ela tá dando umas falhadinhas de vez em quando ali. Por quê? Porque não tô conseguindo produzir exatamente o que eu tô usando. Ela tá dando uma... Ah, inclusive aqui as despesas estão mostrando aqui. A fazenda tá gastando 12. A outra fazenda tá gastando 25. Que no caso é essa aqui. As casas tá dando mais 66. Essa outra fazenda aqui tá gastando. Tá vendo? É ficar alternando. Por quê? Porque eu não gasto esse bônus o tempo inteiro. Lembra no episódio passado? É só enquanto eu tô usando. Então, enquanto essas moedas aqui... Cada descida que isso aqui dá é uma moeda que eu tô gastando. Cada descida que isso aqui dá é uma moeda que tá indo embora. Então, aqui eu tô gastando muita moeda mesmo. Mas reparem que tá subindo. Olha lá. Minhas moedas amarelas, elas tão subindo. Elas não tão subindo como eu queria, mas elas tão subindo. Tá? Então, pra mim, no momento isso aqui é o suficiente. Pelo menos por enquanto tá bom. Tô tendo uma entrega boa ali. Tá? O que pode acontecer aqui em determinado momento? Eu consegui fazer tantas entregas de frango, tá? Que esses caras aqui não vão mais conseguir carregar o frango. Vai lotar de frango aqui. A saída do frango vai encher também. E vai me causar aqui de eu começar a acumular o produto. Né? Então tá faltando água. É água. É água, Marcelo. Sua besta. Não tem entrada de água aqui? Não é possível? Hum... Tá falhando minha água. Meu sistema de água não tá dando conta, porque o pasto consome muita água. Vamos fazer uma água aqui específica pro pasto. Cancela aqui. Aí. Essa produção de água aqui tá ótima. Vamos fazer uma igual só pro pasto. Era água, mano. Eu tô aqui vacilando, ó. Vamos construir o poço aqui só pro pasto. O pasto gasta muita água mesmo, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Um, dois... What? Eu não tenho pedra bruta? Impossível. Cadê os villagers que estavam pegando pedra aqui pra mim e colocando aqui dentro? Tá bom. Não tem problema. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu sou rico. Põe uma mina aqui, ó. Pimba. E essa mina aqui vai simplesmente... Um, dois... Dois de altura, tá bom. Vai conectar aqui. Pronto. Tô pegando pedra bruta agora automaticamente. Vamos colocar uns quatro pra trabalhar aqui, pra armazenar pedra bruta. E agora eu posso construir meus poços de volta. O jogo me deu um... Um chega pra lá aqui. Dois, três... Deixa eu aumentar a velocidade isso aqui pra eu ter uma entrada melhor. Depois eu só tiro essa quantidade de gente aqui, ó. Então o mais importante aqui é colher realmente as pedras. Mais gente aqui, mais gente aqui. Eu posso aumentar meu nível populacional agora que eu vi, ó. Tô viajando aqui, ó. Passou, né? Passou muito do que eu preciso. Aumenta. Eita, mais dez casas. Onde é que eu vou ter essas dez casas aqui agora? Tudo bem que meu centro da cidade aqui, ele tá bem... Né? Tá bem expansivo aqui. Posso puxar pra vários lugares aqui. Mas eu acho que o melhor lugar seria aqui mesmo. Puxar aqui uma rua pra cá e colocar essas dez casas já pra consumir item. Puxa aqui. Né? Fazer um... Boulevard aqui. Acho que eu vou dar uma baixada nesse terreno aqui, ó. Legal. Apaguei as ruas. Não mandei apagar a rua. Aí, até aqui. Pode ver que só fica marcada a rua na área de ação, né? Da base, ó. Tá vendo aqui fora? Aqui não pega. Só pega três de distância. Tá? Então, três de distância da rua, né? E três de distância do último bloco aqui, ó. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nice. Voltamos aí, ó. Agora vai dar uma estraçalhada aí na produção, né? Aumentou bastante minha população. E já já essas casas começam a subir de nível. E começa a aumentar minha população. Aumenta minha felicidade, né? E a bolinha de neve de sempre, né? Já tá aqui, ó. Quase dando 520 aqui. Vamos já fornecer água. Antes que eu me esqueça e alguém brigue comigo. Então, é uma entrada de água pra cada casa. Já puxa pra cá. Puxa pra cá. Aqui. Aqui. E aqui. Certo. Acho que eu já tenho agora o suficiente já pra fazer o que eu queria aqui dos poços aqui, ó. Acho que essa quantidade tá bom. E agora o pasto vai voltar a produzir. Porque eu vou puxar dois pra cá. Dois pra cá. E três pra cá. Quero que seja o suficiente. Tem que gargalar essa água aí, mano. Acho que deu bom, hein? Vamos ver. Pasto aqui, como é que tá agora? É, agora eu consigo até produzir carne. De vez em quando tá saindo uma carne ali. Acho que deu bom. Perfeito. Moeda amarela subindo. É tudo que eu precisava no momento. Né? Agora sim. Não preciso mais me preocupar. Ó, mãe. Então dá pra pegar meu nível populacional aqui, ó. Nossa, mais 10 casas. Meu Deus, o que eu fiz? Eu tenho que colocar essas 10 casas aqui, mano. Acho que eu vou limpar essas pedras aqui, ó. Limpar essa área aqui. Essas pedras aqui eu não vou usar, mano. Depois se eu precisar de pedra eu dou um jeito. Vamos continuar aumentando. Puxa uma rua pra cá. E aí vamos mais casas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acho que já tá valendo todas aqui. Não, não tá. Não tá pegando essas daqui. Aí, boa. Acho que deu bom, né? Caramba, estourei agora de 56 casas já. Eu acho que dá pra dar os upgrades aqui na base já. 120. Ah, famigerada moeda azul. Putz, acho que eu vou deixar pro próximo episódio a moeda azul. Porque eu fiquei focado aqui nas amarelinhas. Mas o ideal mesmo aqui era que eu remontasse o meu centro da cidade em outro lugar com essas casas lá. Porque trocar o que eu tenho de produção aqui não vale a pena, tá? Trocar, refazer esse centro aqui do jeito que ele já tá aqui não vale a pena. É melhor eu fazer outro centro em outro lugar e levar as casas pra lá e fazer as entregas do material lá. Será que eu já posso liberar a locomotiva? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. De que eu posso liberar aqui? Eu posso liberar a potência da engrenagem. E isso me dá acesso à pesquisa do trem a vapor. Beleza? Bomba d'água e a potência da engrenagem. Então, o que mais que eu posso liberar aqui? Broca de recolha. Interessante. Depois, mais pra frente, vocês vão entender. Posso liberar o trem a vapor. E isso me dá acesso à estação. Então, o transporte eu virar de mercadorias e o trem a vapor em si. E eu acho que eu não posso precisar mais nada. Ó, acessórios melhorados. Dá pra pesquisar aqui. Isso me dá acesso à receita do lingote de ouro e da pedra polida. E eu acho que é só por enquanto de pesquisa, né? Agora eu preciso de moeda amarela e uma cacetada de pesquisa industrial. Olha, a pesquisa industrial fez falta agora. Final das contas. Tá, pra produzir moeda azul, o que eu preciso? Eu preciso de medicina, né? O ingrediente básico pra medicina é a erva. Né? No geralzão, assim, é a erva, tá? Pra fazer a entrega dessa medicina, eu preciso da farmácia, tá? É na farmácia que a gente entrega. Então, se eu colocar essa farmácia aqui, por exemplo, aqui, não tem problema. Ela consegue entregar lá pra aquelas casas lá da outra ponta lá os medicamentos, né? No geral. Porque ela tá dentro do raio de ação do centro da cidade, né? Essa é uma mecânica que foi implementada há pouco tempo no jogo aí. Faz uns três updates, mais ou menos. Então, colocando essa farmácia aqui, ela consegue abastecer todas as casas que estão no range do centro da cidade. Porque eles estão dentro do mesmo range, né? Mas pra produzir esse material, eu preciso desse cara aqui, ó. Que é o cabana de medicina. É esse cidadão aqui que vai produzir as medicinas, que vai entregar na farmácia. Tá? Então, o que é a cabana de medicina? A cabana de medicina é como se fosse a cozinha do mercado. Entendeu? É mais ou menos a mesma. A analogia é a mesma. Tá? Então, eu vou colocar esse cara aqui. Eu tenho alguma produção melhorada aqui, só por estar dentro de uma área de produção? Não. Olha lá. Pra ter melhorado aqui, eu preciso de conhecimento, ó. A minha especialidade pra produzir mais moedas U, né? Produzir essas moedas de saúde, né? Da parte da farmácia aí no geral. É tudo conhecimento, praticamente, ó. Acho que é tudo conhecimento, na verdade. É conhecimento, ó. Preciso de especialidade no conhecimento. A não ser aqui embaixo, que aqui já é magia, né? Então, ali a gente pode ter especialidade em magia, em conhecimento ou processamento. Qualquer um dos três vale. E aqui, magia e conhecimento, né? Então, no próximo episódio, a gente trabalha aí com as moedas azuis. E, provavelmente, entra aí na parte do trem, né? Da locomotiva pra gente começar a carregar grandes quantidades de materiais aí em volta do mapa. E, como eu vou começar a acumular já mais moeda vermelha, amarela, desculpa. Aí eu já posso começar a sair comprando mais lotes do mapa. Talvez a gente libere o mapa inteiro no próximo episódio. Tá? Isso aqui você pode fazer a hora que você quiser, tá? Liberar o mapa inteiro. Cada bloco custa 500. Então, você pode liberar o mapa inteiro a hora que você quiser. Assim que você tiver dinheiro pra pagar tudo. Só liberar. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu acho que eu vou deixar o jogo aberto aqui um tempinho, angariando umas moedas amarelas aí. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí